Há alguns dias atrás eu li uma matéria da Fundação 1º de Maio. Ela dizia o seguinte, esconder dados também é censura. Quando o governo não te fornece dados reais, ele está impedindo que você exponha a verdade para o seu povo. Adivinha quem foi o presidente de um país onde você mora que fez isso e promoveu a censura? Vou te contar quem é. Também, também, vamos falar de uma briga feia. Pois é, o clima lá na Globo, o esquema lá na Globo estava feio. A Natuza resolveu entrevistar o Datena. E aí ela acusou o Datena até de mansplainer, mansplainer, mandou a mulher cala a boca. O negócio é esse. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O negócio lá pegou fogo, tá? Foi feio. Vou falar do Joel Pinheiro também. Tem um ponto interessante sobre o Joel Pinheiro, né? Ele está sendo atacado pela esquerda. É óbvio. O que ele fez? Falou a verdade, gente. Quando fala a verdade, a esquerda bate e fica bravinha. É assim que funciona. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso com vocês também. Fechou? Então, não perde esse canal, não perde esse editorial, porque esse editorial está top. Tem uma fala do Flávio Bolsonaro também que vale a pena você ouvir. E não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Fechado? Bora começar? Vamos lá. Olha só quem anda escondendo dados. Estilo Cuba. Estilo China. Pois é. Estilo Maduro. É. O Lula. Ele anda escondendo dados e não está apresentando. E olha que nem sou eu que estou falando. É a Folha de São Paulo. Pois é. O governo Lula esconde os resultados de pesquisas feitas até sob o Bolsonaro. Escondendo resultados? Que coisa feia. O homem que falou que ia tirar todos os sigilos, que não gostava de sigilo. Que feio, hein? Mentindo para o povo. O governo Lula decidiu colocar em sigilo mais 30 pesquisas de opinião. Gente, o desespero é tão grande que colocar pesquisa de opinião em sigilo, Ah, cá entre nós. É muito medo. É muito desespero. Encomendadas pelo Executivo Federal desde 2022. O que inclui até a gestão do Bolsonaro. Os levantamentos contrastados pelo governo anterior incluem temas como Auxílio Brasil, Conjuntura Nacional, Juventude e Universo Feminino no Brasil. Sabia que nesse governo, nessa gestão, está morrendo muito mais mulheres? É por isso que os dados são escondidos. Só para você ter uma noção. Já a gestão petista pagou por pesquisas telefônicas e presenciais sobre a avaliação do primeiro ano de Lula e o conflito no Oriente Médico, entre outros temas. Em resposta ao recurso apresentado pela reportagem da Folha de São Paulo, a Controladoria Geral da União manteve o sigilo. Reitero a matéria e a nota da Fundação 1º de Maia. Mantém sigilo? Também é censura. A gente queria saber muito o que dizem essas pesquisas. Afinal, o que eu percebo? Manda fazer pesquisa. Se for ruim para a gente, põe sigilo e esconde. Se for bom para a gente, aí a gente faz um auê, chama a militância todinha, aquela mídia que a gente compra todinha e manda divulgar para todo mundo. Afinal, teve uma pesquisa essa semana que disse que o Lula ganha da Michelle, do Tarcísio, do Bolsonaro. Pois é, essa não foi para o sigilo. Por quê? Você já sabe. Enfim, e o Datena? Como é que está? O Datena anda me surpreendendo, surpreendendo muito. Não, não é porque eu acho que ele pode ser um bom prefeito, longe disso. É que ele está me fazendo rir muito. Esses dias para trás, ele teve um evento lá em Brasília. O dia do evento do lançamento da candidatura dele. Ele, aquele físico de atleta dele, queria partir para cima dos 50 caras, mandando abrir o portão para ele descer porrada em todo mundo. Imagina se algum maluco, sacana, escuta o Capetinha, vai lá e fala, abre o portão, abre o portão só para ver o que dá. Imagina. Pois é, você já ia saber o que ia dar. Agora, ele resolveu bater boca com a repórter da Globo. E aí, meu amigo, a cena foi daquele jeito. Eu vou colocar para vocês aqui a Natuza Nell, que está fazendo uma publicação, uma série de entrevistas com todos os candidatos de São Paulo. Agora com o Datena. Acompanhe aí. Eu saí do papel de apresentador e do papel de entrevistado. O senhor precisa me deixar entrevistado. Eu preciso conseguir fazer as perguntas. Só um minutinho, o senhor me deixa terminar. Só com um detalhe. Eu também preciso ter o direito de responder. Claro, mas o senhor me deixa. Você disse que eu teria uma hora para responder. Mas o senhor precisa ouvir as minhas perguntas. O senhor começa a falar que isso deu terminado. Eu ouvi todas e respondi todas. Seis minutos de uma pergunta só, candidato. Eu não creio que os eleitores de São Paulo... Mas um assunto como a Cracolândia não pode englobar mais de seis minutos de entrevista. O senhor já ouviu falar de uma expressão? O senhor já ouviu falar de uma expressão? Você não pode resolver. Natuza, eu não quero te contradizer. Mas você não pode falar de problemas complexos em segundos. Candidato, não é esse o ponto. O ponto é que... O senhor já ouviu falar de uma expressão chamada mente erupting? Nossa, essa aí... Essa aí é dizer assim, olha... Eu sou de esquerda, eu falo todes, tá? Mente erupting é quando uma mulher vai falar e o cara quer falar mais que ela, tá? Tem expressão pra quando isso acontece, quando o cara quer falar e a mulher não deixa ele falar? Porque, cara, todo homem que é casado sabe muito bem o que é a mulher interrupting, né? Você começa a falar, só falta a mulher virar pra você. Ó, cala a boca! E a gente, como não é bobo nem nada, cala a boca. Então, assim, sabe? Tudo vira discurso pra essa galera da esquerda. Mas continua. É quando o homem não deixa a mulher falar. Eu não imagino que seja... Me desculpe, não é esse o meu objetivo. Então o senhor vai ter toda a liberdade... Com qualquer entrevistadora independente de gênero, a minha ação sempre foi essa. Mais uma vez, o senhor não deixa eu falar. Agora, não, só... Eu só quero... Porque você fez uma comparação absolutamente indevida. Eu respeito as mulheres e tenho muito respeito pelas mulheres. Eu não estou dizendo... Agora, eu estou falando com uma entrevistadora independente de gênero. Se você fosse homem, eu teria respondido da mesma forma. Você me faz uma pergunta complexa e quer que eu responda rapidamente. É impossível isso. Eu quero só que o senhor ouça as minhas perguntas. Eu ouvi e respondi. Então vamos pra próxima. É que é muito difícil. E aí, qual está pior? Pergunta rápida. O nível do jornalismo ou o nível dos candidatos? Qual dos dois está mais assustador lá, né? Sobre o caso de São Paulo. E aí, aconteceu uma coisa. Um dia, pro Bruno Zambelli, um dia fenomenal, né? Pra mim, não foi tanto assim, não. O que aconteceu? O Sakamoto, pra mim, o jornalista mais de esquerda do Brasil, né? Ele falou que o Bolsonaro está certo. E ele teve que concordar com o Bolsonaro. E ele não gostou muito dessa situação. Escuta só o que ele falou. Bom, Fabiola, o ministro do hipismo, né? Deletou a Rebeca. É isso mesmo. Ministro do hipismo. O Juscelino Filho é uma pessoa que entende muito mais de cavalos, como a gente vai comentar, do que qualquer outra coisa. E está no Ministério das Comunicações apenas em nome da governabilidade, pra ajudar o governo Lula, né? O que me deixa mais irritado com essa postagem, é que o Minicom, o Ministério das Comunicações, com essa barbeiragem absurda, me fez concordar totalmente com a postagem de Jair Bolsonaro, né? E por isso eu nunca vou perdoar o Ministério. O meu ex-presidente está errado? Não está. Ele simplesmente falou, olha, o governo Lula, o Ministério das Comunicações do governo Lula apagou a Rebeca, nossa principal medalhista olímpica, e colocou no lugar uma propaganda, né? É um absurdo, né? Sabe, Dão Coesco? Estou chateado com o Bolsonaro. Sim, muito. O Bolsonaro me fez concordar com o Sakamoto, que concordou com ele. Vou perdoar o Bolsonaro por essa não, porque me fazer concordar com o Sakamoto, de entender que o Bolsonaro estava certo e os ministros do Lula estavam errados, pois é, foi sacanagem do Bolsonaro. Concorda ou não concorda? Porque fazer a gente concordar com o Sakamoto é pesado. É o cúmulo da sacanagem. Mas vamos lá, brincadeira à parte, tá, pessoal? Olha só, teve muito tempo aquela pergunta, e se o Brasil virar uma Venezuela? Cara, a coisa tá tão tensa, mas tão tensa, que inverteu os papéis. Hoje o medo é, e se a Venezuela virar um Brasil? Então, é uma matéria aqui do Paulo Pouzonoff, que diz o seguinte, se o Brasil virar uma Venezuela. A reputação dos jornalistas anda mais em baixa do que Bolsa de Tóquio. Ou melhor, mais baixa que bumbum de sapo, né? Mas há ainda um residual de credibilidade. Acho que foi por isso que no churrasco de fim de semana, amigos e aparentaiada chata, em peso, vieram me perguntar. E se o Brasil virar a Venezuela? Pois é. A maior preocupação hoje é se a Venezuela virar o Brasil, porque já tá a mesma coisa, né? Já tá a mesma coisa. Pelo menos, lá na Venezuela, tem uma coisa. Aconteceu uma coisa, e você vai me responder nos comentários, eu nem vou falar. Aconteceu uma coisa que provou a mentira do Maduro e a fraude do Maduro. O que foi isso? Nós temos que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre isso. A BBC News Mundo falou sobre isso. Os resultados das eleições em Venezuela, segundo as atas publicadas pela oposição. Pois é. Sabe qual que é o entendimento? De que todas as atas são verdadeiras. Você vai entender o porquê. O Gonzalez foi o ganhador em todos os estados. Os poucos lugares do Noroeste do país que ganhou o Maduro. Pouquíssimos. E aí, só pra constar pra vocês, as atas são verdadeiras. Paz e liberdade. Pois é. O que essa matéria diz? A oposição publicou 24.532 comprovantes, que correspondem 81% total dos votos e foram reconhecidos por centenas de voluntários batizados como comanditos. Aqui analisaram as comandos. Passada sexta-feira, sexta-feira passada, se publicou em uma página da web que permite buscar com o número da cédula o resultado da mesa de votação, onde o cidadão está inscrito. Você tem noção de que o povo queria tanto tirar o Maduro que o pessoal falou o seguinte, olha, se vocês votarem, na hora que terminar o voto, vai lá, pega a cédula, pega o comprovante, a ata de votação, tira a foto, tira a print com o número e manda para a gente. Mais de 70% da população fez isso. As atas foram para a mão da oposição, que publicou essas atas. Publicou. E essas atas puderam ser confirmadas, porque tinha o número da cédula, quem eram os responsáveis, tinha tudo, tinha todos os dados. E isso aí foi devidamente apresentado pela oposição e confirmado por centenas, mas literalmente centenas de olhadores internacionais independentes. E aí, sobre essa situação, é interessante a gente analisar a publicação do Flávio Bolsonaro. As provas contra Maduro foram geradas pela própria urna, que imprime um documento de checagem de votos. A oposição tem cópia desses documentos, que mostravam claramente o golpe contra a vontade do povo venezuelano. Lula não pode continuar a defender o seu amigo. Ele desonra o Brasil ao ficar do lado de um narcoditador. ...registo de solidariedade ao povo venezuelano. Vítima de um ditador irresponsável, sanguinário que está transformando no inferno a vida dos venezuelanos e agora acaba de sair. E olha a fonte Human Rights Watch. Já são 24 mortos e mais de 2 mil presos na Venezuela. Isso ainda oficialmente. A gente sabe que a covardia pode ter sido muito maior. E veja que ironia. É impossível, senador Bittar. Não fazemos um paralelo com o Brasil do que está acontecendo lá. A prova da fraude nas eleições só está sendo possível porque lá existe o voto eletrônico com um comprovante impresso. Veja que ironia. O voto impresso sendo a luz do fim do túnel para o resgate da democracia na Venezuela. E aqui defender isso virou crime. Foi motivo de interferência de outros poderes em votações aqui no plenário. E olha o preço que o Brasil está pagando porque pessoas queriam cobrar mais transparência e mais segurança nas eleições. Um sistema simples fácil de auditar o voto mas que aqui no Brasil dá cadeia onde disse que há democracia e lá onde há uma ditadura é o que está servindo de farol para o mundo para provar para fazer uma recontagem dos votos. Então presidente aqui a minha solidariedade ao povo venezuelano e não tenho dúvidas de que essa vai ser uma bandeira que eu vou levantar aqui no Congresso. Nós temos que garantir queiram algumas autoridades desse país ou não porque não dá para se garantir na palavra de uma pessoa de que o sistema tem alguma vulnerabilidade qualquer sistema eletrônico tem vulnerabilidade e o que garante a todos a tranquilidade de que o seu voto está indo para aquela pessoa que de fato o eleitor escolheu é esse sistema com a nossa urna eletrônica com um comprovante de impressão do voto ao lado para que possa ser feito uma auditagem uma contagem simples voto a voto. Os Estados Unidos só vai reconhecer ou melhor disse que só ia reconhecer a eleição de Maduro após a apresentação das atas como não apresentou e sabe que não vai apresentar já reconhece inclusive o Edmundo o candidato da oposição como presidente eleito da Venezuela mais uma vez porque lá nós temos um sistema auditável e aqui no Brasil enquanto nós não atualizarmos isso sem nenhum questionamento sobre o que aconteceu no passado nós vamos continuar tendo eleições que uma parcela considerável da população vai continuar desconfiando do resultado então é nosso papel nossa obrigação garantir isso ao eleitor brasileiro pois é fala tensa porque hoje em dia falar isso no Brasil é proibido por fim o Joel Pinheiro eu gosto do Joel Pinheiro discordo de muita coisa assim eu sou um cara de direita liberal o Joel Pinheiro às vezes ele fala algumas coisas liberais mas eu gosto da postura dele ele fez ele cometeu um crime um crime pesado no Brasil disse a verdade contra a esquerda né falar mal do Lula e da esquerda é pedir pra arrumar briga pois é e aí não sem motivo a esquerda partiu pra cima do Joel o feio foi que ele pediu desculpa pra esquerda aí não ele não falou nada de errado o que ele tinha falado tava certíssimo teve que cometer um erro pra agradar a esquerda o erro dele foi pedir desculpa acompanha aí e o pior e o pior dessa história desse hate que uma esquerda mais militante nas redes tem feito sobre mim desde ontem inclusive aí jornalistas do Brasil 247 e outros é que eu naquele vídeo se vocês forem ver eu nem digo que o PT e que o Lula gostaria de tentar fazer algo aqui como existe na Venezuela pelo contrário eu digo exatamente o contrário disso quando falo sobre o assunto o PT teve chances no governo de tentar mudar essas coisas de tentar interferir nas eleições ou nos processos e não tentou ele é culpado sim de corrupção que é uma prática antidemocrática mas assim como todos os outros partidos estavam envolvidos juntos também então o Lula não tentou ser um maduro ou um Chaves aqui no Brasil isso é fato o que eu digo é essas falas do Lula e esses posts do PT eles alimentam milhões de brasileiros essa suspeita até essa acusação isso é um fato basta conversar com as pessoas vocês vão ver as pessoas dizem isso alimentados pela e o pior alimentados pela verdade que o Lula passa pano para o Maduro e isso é inquestionável isso é fato tá bom obrigado pessoal amanhã se papai do céu permitir estamos de volta então obrigado por tudo tinha muito conteúdo para trazer para vocês ainda mas vamos deixar para amanhã cansar se bater hoje tá bom abraço e até o próximo editorial e aí o próximo vídeo